Três caminhões aí Uhuuuhuuu Música Bora galera, aqui na Fazenda Mirage, o couro tá comendo Três caminhões pra puxar um, vai vendo o gorbi Correntão, jararo Vai Três caminhões aí Uuuuhuuu Uuuuhuuu Tá saindo, tá saindo, tá saindo Tá saindo, tá saindo Tá saindo, moçada Vai embora, vai embora Vai seguir saindo É saindo, aí Que queira, meu garoto Que queira, meu garoto Que queira, meu garoto Aê Vai embora Destrava o bloqueio dele, ó A gente tá bloqueado aquele caminhão ali, ó Música 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 Música